... Alô, boa tarde! Estão lembrados de mim? Sou o Jamerson Cruz e estou com vocês aqui na aula de Educação Física. Vamos lá? Entra no canal EducaPE, que hoje a gente vai estudar jogo. Jogo popular, tá certo? Vamos seguindo? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre jogos populares e a sua relação com o lazer. Com o lazer, com o lúdico, com a questão do prazer e do brincar, tá certo? A gente tem alguns objetivos que é a gente aprofundar sobre esses jogos. O que vem a ser jogos de salão? E aí a gente pensa logo, você vê pela figura, você observa que a gente tem a dama, a gente tem o dominó, a gente tem o ping-pong, não pode nem falar ping-pong, né? Tênis de mesa, né? A gente tem o bilhar ou a sinuca e a gente tem também o baralho ou as cartas. Então, os jogos que a gente tem de salão são justamente esses, tá certo? Então, são características dos jogos de salão. Vamos lá, né? Vamos primeiro para uma definição. Eu acho muito importante a gente entender as definições. O que vem a ser esses jogos populares, jogos de salão. Segundo Cascudo e Kishimoto, os jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura popular. E expressam a produção espiritual de um povo em uma determinada época histórica. São transmitidos pela oralidade e sempre estão em transformação, incorporando as criações anônimas de geração para geração. Ligado ao folclore, possuem as características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação de mudança, as brincadeiras tradicionais, possuem quanto manifestação da cultura popular, a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver a convivência social. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre essa definição. É importante a gente refletir justamente sobre o que ele está falando aí. Quando ele diz aí, expressam a produção espiritual de uma determinada época histórica. A gente tem muito bem caracterizado isso o jogo de xadrez. O jogo de xadrez, ele reflete totalmente a pirâmide etária e estatutária política da Idade Média. A gente tem o rei, a gente tem os estados sociais sendo apresentados através de peças. A gente tem o rei, a gente tem a torre, a gente tem os servos que seriam os pinhões. Então, é importante a gente conseguir identificar que o jogo transmite essa transformação. Ele possui essa função social, tá certo? Outro jogo, outra definição importante quando ele diz, Transmissão oral são aquelas brincadeiras, aquelas cantigas que passam de mãe para filho, tá entendendo? Escravo de Jó, então jogavam caxangar. Então, a gente sabe que sai passando de mãe para filha. E eles também conservam essa mudança. Então, o jogo, ele é dinâmico. Apesar dele possuir as características, e uma delas são as regras, ele pode ser transformado e pode ser adicionado novas regras no jogo, tá certo? Quando ele diz que possui a cultura popular e a função de perpetuar essa cultura infantil e desenvolver a convivência social. A gente vai refletir mais sobre cada tópico desse daí. Vamos lá. Os jogos populares, né? São aqueles conhecidos também como jogos de rua tradicional. Que não existe recurso de materiais mais sofisticado. Pois sua gênese está na cultura popular. Quem é que nunca brincou de pinhão? Bola de gude, amarelinha, barrinha, taco, taco, taco é maravilhoso, é um dos melhores. Barra bandeira, pega-pega, mãe da rua, boca de forno. Então, quando a gente fala isso aí, você volta para a sua infância. E isso daí é o que é importante, esse resgate cultural sobre os jogos. E o mais interessante é justamente essa questão da socialização. Então, se você tinha, poxa mãe, sete horas você ia para a escola, chegava em casa cinco horas, aí jantava e dizia, mãe, eu quero ir para a rua. Então, ia para a rua justamente para bater aquela bolinha, para brincar de barra bandeira, de pega-pega, de queimado, de boca de forno, de se esconder, pega-se-esconder, pega-novela. Então, é muito importante essa convivência, essa socialização que existia. No tempo de hoje, a gente precisa refletir sobre essa função social que o jogo exerce. A gente já não vê tantas ruas devido a essa questão da violência, tá certo? De alguns locais. E aí, esses jogos populares, eles também, eles são deslocados para outros espaços. Como os espaços de Playground, como os espaços da própria casa. Então, a gente observa que quando existem alguns condomínios de casa, uma mãe vai e leva os filhos dela, os amiguinhos, para uma casa e eles brincam lá. Mas, assim, o local que era para ser é justamente a questão da rua, da convivência, que é um espaço. Outro local desses jogos populares se manifestarem são os parques. Os parques livres. Como aqui no Recife, a gente tem vários parques, né? A gente tem a Jaqueira, a gente tem o Dona Lindumas, a gente também tem o Caiara, a gente tem a Praça de Engenho do Meio, a gente tem a Praça da Ressauração. Então, é muito importante esses espaços sociais e populares para conviver aquela população que mora em torno dele. Então, o jogo, ele tem essa função social, que é de sociabilizar as pessoas. Mas, vamos falar mais um pouquinho dele. Isso foi só uma reflexão, tá certo? E aí, olha que jogo popular maravilhoso. Será que você consegue identificar que jogo é esse na figura? Gente, esse jogo... Deixa eu ver se eu... Ah, não. Voltar para ele. Esse jogo, já dá para observar que o menino está com a bola na mão jogando. É o jogo de queimado. 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 Queimada. E é um jogo, gente, maravilhoso. É muito importante, quando eu digo, sai uma matéria, porque é justamente esse link que está aí, né? Da revista Nova Escola, que ele fala justamente sobre essa questão histórica do jogo de queimado. Aqui em Pernambuco é queimado. E na Paraíba é queimada. Então, e aí ele começou a desenvolver e estudar sobre esse jogo. Quais são as estratégias que as pessoas desenvolvem. Então, é bem interessante. Um jogo que parece o lúdico de jogar, mas ele começou a estar desenvolvendo habilidades. Que cada pessoa desenvolve. Cada pessoa pode desenvolver. Quando eu digo habilidades, ele está desenvolvendo estratégias até para empreender. Vamos pensar você do primeiro. Empreender. Eu quero empreender. Qual é o objetivo de eu empreender no jogo de queimado? É eu ganhar. Então, eu vou começar a desenvolver estratégias. Primeiro, morre aquele mediano que tem o melhor controle para fazer. Para a gente ter mais rápido bate-bola para eu conseguir matar. Então, existe também nesse artigo também, que é bem interessante. E aí, eu sugiro para vocês estudantes lerem, porque é uma reflexão muito boa sobre o jogo de queimado. É justamente também da função desse jogo ele deixar de ser competitivo para ser cooperativo. Então, você morre e vai para a zona morta. Depois, você revive. Então, é bem interessante essa função. Mas isso aí a gente vai discutir posteriormente. Tá certo? Esse outro jogo aí, amarelinha. Olha que bem interessante. Quem é que nunca brincou? Pisa de um pé, pisa do outro. Tem essa questão do equilíbrio, que é muito importante para você. Às vezes, alguns adultos, como a gente não tem tanta... Vai perdendo essa função cinética. Vai perdendo essa questão dos sensores preoceptivos. E, às vezes, até a gente tem dificuldade do direita, da esquerda. E é bem interessante esse jogo. Além do equilíbrio, a própria função que ele tem. Eu preciso chegar a algum lugar. Vocês que são estudantes do primeiro ano, vocês têm que chegar no céu. O que é o céu para você? Qual o seu projeto de vida no céu da amarelinha? É você entrar na universidade? É você entrar no mercado do trabalho? É você empreender? Então, a gente precisa fazer essa relação entre o jogo da amarelinha, ou seja, o céu, aonde eu quero chegar com a sua função do ensino médio. A gente precisa refletir sobre isso, estudante. Mas vamos para outro jogo popular. Né? Aí, olha que jogo maravilhoso, né? O Barra Bandeira. O Barra Bandeira é o outro jogo. O Barra Bandeira, eu acho que tem outro. Mãe da rua, dona da rua aí. Mas o Barra Bandeira é bem interessante porque você estabelece uma relação também de força, de estratégia, de habilidade, de velocidade, de ilusão. Eu preciso ludibriar o adversário. Eu preciso ter um ataque. Um ataque e, ao mesmo tempo, uma defesa, uma estratégia. Então, vocês combinam entre o grupo quem é que vai atacar, quem é que vai defender, quem é que tem a maior velocidade. Tudo isso você vai criar essa estratégia para você vencer, ou seja, para você pegar a bandeira e chegar. Eu adoro esse jogo daí, porque em vez de a gente pegar a bandeira, a gente colocava sapato, né? Então, imagina aquela brincadeira, aquela pegando um monte de sapato. Então, era o sapato do grupo da gente que está do lado de lá, depois o sapato do outro que estava aqui e a gente não deixava. E era muito interessante. É bem gostoso. É uma brincadeira muito boa. Então, traz aquela questão do lazer, do prazer. Então, só lembrando outra coisa. O jogo, ele tem essa função do prazer. Tá certo? E aí, o outro jogo, né? Aí, esse jogo daí, apesar do menino estar aí na amarelinha, é o jogo Mãe da Rua, né? Quem é o dono da rua? Quem é que vai deixar passar? E aí, você já estabelece outra questão da função social, a questão do comando, do status social. Porque eu vou ter o dono da rua, mas sou eu que escolho as pessoas. Então, é bem interessante esses jogos, porque ele traz um significado simbólico, que quando a gente está vivenciando, a gente não consegue identificar o que a gente era criança. Ou a gente é criança, né? Não deixe a sua criança interior e tenha sempre ela guardada e acolhida, né? Então, quando a gente está adulto ou adolescente, a gente não consegue identificar, nesse jogo, as funções sociais, as estratégias. Porque a gente joga, porque naquele momento a gente só quer jogar, só quer o prazer, só quer o brincar. Não é isso? E aí, outro jogo, né? Esse daí é perfeito. Aí, dá pra notar que tem correndo, né? É o pega-pega, o esconde-esconde. E aí, dentro desse jogo, a gente tem várias variações que a gente pode ter. Tem o pega-pega, o pega-novela, o pega-se-esconder, o pega-cocorô, o pega-toca-de-coelho. E aí, você vai desenvolvendo a habilidade que eu quero. Se eu quero a habilidade de equilíbrio, pega de um pé. Eu quero a habilidade, eu quero trabalhar a questão da cognição. Eu posso fazer... Pega país com letra B. Então, se eu pego a pessoa, ela tem que dizer um país com a letra B. E aí, você pode desenvolver várias estratégias pra atender, através do jogo, o objetivo que você quer. Ou você pode só brincar, né? Na rua. Porque quando a gente tá na rua, a gente só quer brincar, só quer se divertir, só quer cansar. Tá certo? E depois da gente brincar tudo isso, nada melhor do que a gente ter aquele bom picolé que a mãe da gente preparava, aquele suco. Eu sinto... Tô me lembrando da minha infância. E aí, quando acabava, eu sempre pedia suco de acerola. Tá certo? Outro jogo popular, bem interessante. O que seria esse daí, hein? Tá bem nítido essa foto aí, né? É o Cabo de Guerra. E aí, ó, o Cabo de Guerra é bem interessante porque a gente tem duas equipes e uma corda, né? Pra gente tentar uma delimitação... Ui, deixa eu voltar a foto. É, a gente tem uma delimitação onde a gente tem que passar o adversário ou uma determinada parte da corda pra o meu campo. e vence aquela equipe que tem a maior... Vamos dizer assim... O maior cumprimento da corda é dentro do seu campo. E aí, tem até esse link aí dizendo que o esporte... O Cabo de Guerra já foi um esporte olímpico, né? Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre esporte. Qual a diferença de jogo pra esporte? Mas agora, como a gente tá falando sobre jogo, né? Então, é interessante a gente trazer aí. É um jogo, gente, que vai trabalhar justamente a questão da força do equilíbrio, mas ele trabalha a estratégia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um menino que ele tem mais força, que ele, apesar de não ser tão... tem tanto corpo, eu coloco na frente pra puxar, mas eu coloco os mais pesados, os que é mais... os mais brutais. brutais, tem brutais, eu tô falando em relação à força, tem mais força no final da corda pra manter isso daí, né? Eu desenvolvo as estratégias, porque isso é uma estratégia, eu coloco um de um lado, um do outro. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai... vamos marcar a cada dois segundos, a gente dá uma puxada. Então, é importante que todos esses jogos, isso que eu tô falando, é uma característica do jogo, a estratégia, a estratégia que eu vou adotar pra vencer. Tá certo? Mas vamos seguindo agora sobre os jogos, outros jogos populares, né? Aí eu falei da amarelinha, daí... Mas... É... E aí eu vou começar agora a falar sobre um pouquinho de cada jogo popular. Tá certo? A gente só falou de uma maneira geral, eu vou falar de cada função de cada jogo popular, né? Mas aí... É... Antes de eu falar da amarelinha, eu queria falar com vocês sobre... É... Os outros jogos populares. Os outros jogos populares que nem sempre são demonstrados, que são só típicos daqui, da própria... Da própria Nordeste, de próprio Pernambuco. A gente tem... É... Um pique... Eu acho que na minha época a gente tinha um pique, que era como se fosse um ferrozinho. E aí... Aquela parte da chave de fenda que a gente desenhava um peixe e aí saía dividindo ele em várias seções e a gente tinha que acertar. Vê que interessante... Era um jogo, mas eu tava trabalhando o quê? A questão da habilidade, vamos dizer, de acertar um alvo. E era bem interessante porque a gente... E o pique, quando o... Vou dizer assim... O cabo, vamos dizer assim, a lança, que tinha que ficar em pé, porque se deitasse, aí a gente tinha que jogar de novo e aí a gente perdia. Então, era bem interessante porque você já trabalhava a questão de acertar o alvo desse daí. E aí o desenho ia sendo variado, desenhava peixe, desenhava bola, desenhava... qualquer outro desenho, mas aí saía dividindo em várias seções e a gente tinha que ir acertando cada seção dessas daí, né? Eu me lembro desse jogo daí, né? Me lembro de outro jogo que era bem interessante e que eu não vejo muito ser vivenciado, que é o taco. O taco era maravilhoso, minha gente. O taco era muito... Poxa, eu sinto saudades aí. É uma referência, eu tô aqui me lembrando o taco da rua. E era bem interessante porque eu tinha mais ou menos sete, oito anos, até mais ou menos treze, quatorze, mas aí jogava todo mundo da rua, os adultos de vinte e sete anos e aí a gente fazia vários times e aí quando a gente lançava a bola, né? Que um dava um taco, saia todo mundo correndo pra pegar a bola e aí a equipe adversária também corria, mas aí a gente esbarrava nele e derrubava. Essa questão gostosa gostosa e sadia que o jogo tem. Então, isso é uma das funções que o jogo tem, que é a questão do lazer, do prazer. A gente só joga, gente, seja qual jogo, por prazer. Então, na próxima aula a gente vai estudar cada um jogo desse, alguns aqui pra gente se aprofundar, mas aí eu queria resgatar justamente sobre essa questão das definições de jogos populares. A gente tem jogos populares, a gente tem os jogos de salão, tá certo? A gente tem, e aí os jogos eles podem se dividir em duas categorias, os cooperativos, os competitivos, mas o mais importante, gente, são as características que a gente tem que é justamente dos jogos populares, que é essa daí, né? Cascudo, ele é muito forte nisso daí, e Kishimoto, que é justamente de ser isso, os jogos populares, eles são transmitidos através da oralidade, de pessoa pra pessoa, ou seja, de geração em geração, eles são transformados, incorporados, novas sugestões, novas regras, dependendo do local em que ele vai sendo passado, eles são ligados ao folclore, o folclore da sua região ou da sua própria cidade, ele traz essa questão da conservação e da mudança, porque isso daí é uma das características do jogo, ele traz a essência, mas ao mesmo tempo eu tô aberto a jogar, então, e a modificar hoje, qual seria o jogo de hoje? Então, vamos fazer um jogo, um pega-pega, vamos fazer um pega-pega, das, vamos dizer, das séries, agora, das séries que estão passando aí de TV, então, seria, pega filme, vamos dizer, filme só de terror, aí a gente cria uma categoria, né? Essas brincadeiras tradicionais possuem, enquanto manifesto, são a cultura popular, então, o jogo, ele também tem essa outra característica, que é a cultura popular, ok? e desenvolver essa convivência social, então, isso são definições do jogo, que é muito importante, você, aluno do primeiro ano, precisa ter muito bem essas características, essas definições sobre jogo, sobre cultura popular, por quê? Porque cai muito, o jogo é um dos mais, dos assuntos da educação física, que mais cai no Enem, e no Enem e no SSA, ok? Para encerrar a aula da gente, vamos só passar aí e relembrar alguns jogos que a gente vivenciou na aula de hoje, que a gente fez alguns comentários. A gente falou sobre queimada, né? Isso, e aí eu estou destacando esse link aí da revista Nova Escola, é um material excelente, eu fiz até prova com os alunos sobre esse link daí, então bem interessante, a amarelinha, ou queimar, barra bandeira, né? Isso daí, a gente viu também o dono da rua, a gente comentou, refletiu também sobre essa questão do status social, e o pega-pega, eu acho que foram isso que a gente vivenciou hoje, comentou, na próxima aula a gente vai trazer cada um desses jogos e mais outros, populares, que é muito importante para a gente refletir sobre os jogos populares, tá certo? Fica ligado e um grande abraço para vocês! Música 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 Música